E aí, seja bem-vindo ou bem-vindo a nossa segunda aula aqui do curso de P-Design. Nessa aula eu vou ensinar para você como que você abre a sua matriz no P-Design, como que você salva ela corretamente e como que você converte para outra linguagem de outra máquina. Então, roda a vinheta! Bom, abrir a matriz é extremamente fácil, acho que você talvez já consiga fazer isso, mas vou te explicar como que você salva corretamente também, como que você converte para outra versão. Por exemplo, que você tem a sua matriz em pé, você quer converter para EDST, EGF, XXX, dá para fazer isso no P-Design, Léo? Dá, e a gente vai te ensinar como. Então, vamos lá para o computador, para o nosso passo a passo. Como abrir a sua matriz, salvar aqui e converter, o primeiro passo é abrir a nossa matriz. Então, vou dar um OK aqui. Aqui a gente vai estar usando a matriz do violino. Se você não tem essa matriz, clica no link da descrição para você baixar o material que é essa matriz aqui. Assim a gente pratica na mesma matriz e fica mais fácil para você aprender. Clico com o botão direito do mouse e vou clicar aqui, extrair aqui. Agora ele vai extrair essa matriz aqui do violino. Então, a gente vai abrir o programa P-Design. Você vai clicar aqui na florzinha, que é arquivo. Você vai clicar aqui, abrir. Vou na área de trabalho, que é onde está a minha pastinha. Você vai onde você salvou a sua matriz. Então, deixa eu colocar aqui maior, né? Clico aqui na matriz e clico em abrir. Pronto. Ele já abriu a nossa matriz aqui e já está do jeito que a gente quer. Próximo passo aqui é colocar o tamanho certo do bastidor. Então, Léo, a minha matriz abriu. Eu não vou mexer no tamanho dela, não vou alterar nada, porque isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Eu só quero salvar ela do jeito que eu abri. O que eu preciso fazer? Alterar o tamanho do bastidor, se o tamanho do bastidor não estiver certo, tá? Vou clicar aqui em visualizar. Eu vou tirar as grelhas aqui, que eu acho que fica mais bonito para a gente ver. Tá? Então, você clica aqui em arquivo, ó. Você clica aqui, ó. Configurações de desenho. Aqui, ó. Você vai ter dois tipos, né? A máquina doméstica e a máquina industrial. Aqui, você vai escolher qual que é a sua máquina. No nosso caso, é a máquina doméstica. O tamanho do bastidor. Então, aqui, ó. Vou mudar aqui, ó. Um exemplo que eu vou colocar aqui o bastidor 15x15, tá? Tem o bastidor 15x15, um exemplo. Deixa eu pôr o 13x18, que vai ficar mais fácil, ó. O 13x18. Aqui, eu posso girar 90 graus, ó. Posso girar o bastidor, se você quiser, tá? Editar bastidor de usuário. Aqui, você quase nem vai mexer. Tamanho personalizado. Então, você pode personalizar o tamanho do seu bastidor também, se você quiser, tá? Mas, eu vou usar esse aqui. E aqui, você pode mudar as cores também, né? A cor de fundo aqui do bastidor ou a cor de fundo ali, ó. Vou pôr o vermelho pra você ver, ó. Tá? Então, você pode alterar a cor aqui. Deixar do jeito que você quiser. Acho que eu coloquei a cor errada aqui. Vou pôr o padrão. Tá. Volto ao normal aqui. Deixa eu pôr aqui 13x18. Escolheu? Dá um ok. Aqui, o meu não mudou o bastidor, porque eu já sei que é o 13x18. Mas, você pode testar e colocar o bastidor que você quiser aí. Centralizar a matriz, tá? Então, sempre antes de você salvar a sua matriz, certifique que ela esteja no centro. Por quê, Léo? Às vezes, pode ser que ela esteja pra cá, ou um pouquinho pra cima do seu bastidor. Aí, vai ficar ruim na hora de você bordar. Então, seleciona toda a sua matriz, tá? Aqui, ó. Clica aqui, ó. Seleciona toda a nossa matriz. Clicamos com o botão direito do mouse e vamos colocar aqui, ó. Centralizar. Nossa matriz, automaticamente, ela já vem pro centro da tela aqui. No centro do nosso bastidor. Salvar a matriz. Como que eu salvo a matriz, Léo? Então, primeiramente, vamos salvar em pés essa matriz. Você vai vir aqui em arquivo, ó. Salvar como, tá? Vou salvar na área de trabalho. Vou colocar Violino 2. Vamos mudar o nome, tá? Aqui, o tipo, você pode pôr a versão do Pdesign que você quer. O meu é o Pdesign 10. Vou deixar aqui, ó. Salvar. Pronto. Já tá salvo a minha matriz. Tá certinho. Mas tem como você também converter pra outra versão de máquina. Então, por exemplo, que você tem uma amiga que tem uma máquina que lê em DST, GF. Ou a sua máquina mesmo lê em outra versão. Ela não lê em pés. Você pode abrir a matriz em pés como a gente abriu. Faz o passo a passo que a gente fez. E pra converter é assim, ó. Você clica aqui em arquivo. Você vem aqui, ó. Em exportar. A área de trabalho, onde você quer exportar. O nome, você põe qual que você quiser. Aqui em tipo, ó. Quando você clica, ele te dá essas versões. Então, você pode pôr em DST, XP, PCS, ó. XXX, GF. As versões que você quiser. Vou colocar aqui em DST, ó. Vou salvar. Pronto. Assim, ele já converteu a minha matriz pra DST. Se eu vim aqui na área de trabalho, ó. Então, eu tenho ela aqui em pés, ó. E eu tenho aqui ela em DST também. Então, seguindo esse passo a passo, você consegue abrir sua matriz, salvar e converter pra outra versão. Show de bola! Eu sei que você gostou dessa aula. Então, dá um like nesse vídeo. Deixa os seus comentários. E compartilha pros seus amigos e amigas aprender também. Ok? Vai ter muito mais. Vai ter mais aulas. Então, continua seguindo essa playlist. Continua seguindo os vídeos. Porque tá só no começo aí o nosso curso. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você. Aprendendo e empreendendo. Eu te espero numa próxima aula, num próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus